Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Problemas na visão são cada vez mais frequentes. Belém cedia seminário sobre socioeducação. Conheça a rotina de um biólogo. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a meningite. Hoje é quinta-feira, 12 de março, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Problemas na visão são cada vez mais frequentes. Segundo o IBGE, no Brasil existem cerca de 246 milhões de pessoas com deficiência visual grave ou moderada. Procurar um médico ao primeiro sinal de problema pode ajudar a impedir o agravamento do dano. Os problemas oftalmológicos estão cada vez mais frequentes na vida do ser humano. É comum o paciente chegar no consultório e reclamar de algum problema que está afetando a sua visão. A ida em um oftalmologista é ocasionada por inúmeras doenças. Os erros refracionais, o glaucoma, a catarata, conjuntivites, a carne crescida que é o pterígio, as doenças retinianas, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Acredito que essas são as mais frequentes. A maioria das doenças da visão tem cura, porém é preciso fazer o diagnóstico logo nos primeiros sintomas. Assim, será possível realizar tratamentos e curar a patologia. É aconselhável sempre fazer os exames de rotina, pois certas doenças podem ocasionar os problemas oftalmológicos. As doenças reumatológicas, as doenças, a retinopatia hipertensiva, retinopatia diabética. Então, essas doenças sistêmicas, se não forem muito bem controladas, elas podem levar a doenças oftalmológicas. E até mesmo doenças oftalmológicas graves, com perda de visão irreversível, se não for diagnosticado de forma precoce. Cada patologia tem um tratamento específico. Para isso, o paciente deve procurar um profissional para utilizar o tratamento adequado. A visita em um profissional oftalmologista deve ser regular. Obrigatoriamente, de ano em ano. Agora, lógico, pacientes que têm uma doença crônica, como glaucoma, como diabetes, mais vezes. No mínimo, a cada seis meses, ele deve vir a uma avaliação oftalmológica. Moradores de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, protestaram nesta quarta-feira. Os manifestantes se concentraram em frente ao escritório da Norte Energia, empreendedora da usina Belo Monte. O movimento dos atingidos por barragens quer negociar o assentamento de moradores não cadastrados pela empresa, o pagamento de indenizações e a compensação de impactos sócios, sociais e econômicos. Uma comissão foi recebida por representantes da empresa para discutir a situação. A Universidade Federal do Pará segue até amanhã com as pré-inscrições abertas para novas turmas do Plano Nacional de Formação de Professores, o PARFOR. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos são ofertadas 3.480 vagas em 18 cursos, espalhados por 37 municípios do Pará. O PARFOR é destinado à formação de professores da rede pública de ensino, que ainda não possui uma formação adequada. Para se inscrever, o professor deve acessar a plataforma Freire no site do Ministério da Educação e fazer a opção pelo seu curso. É importante destacar que as pré-inscrições para o PARFOR seguem somente até esta sexta-feira, dia 13. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Amanhã acontece em Porto Velho o primeiro seminário de Libras e Educação de Surdos no auditório de uma faculdade particular no Porto Velho Shopping. O tema do evento será Ética e Comunicação em Libras. O seminário acontece das 7 às 10 da noite e a participação é gratuita. Produtos que são básicos na mesa das famílias tiveram aumento de preços aqui em Belém nos dois primeiros meses do ano. A alta foi de até 32%. Segundo o Dias, o feijão e o arroz comercializados nas feiras e supermercados de Belém sofreram reajustes no início de 2015. No mês de fevereiro, o feijão teve um reajuste de 6,72% em comparação ao mês anterior e chegou a custar R$ 4,29 o quilo, acumulando uma alta de 32%. Já o arroz, que também apresentou aumento, está sendo comercializado a R$ 2,21, alta que chegou a 7%. A pesquisa ainda indica que no último mês o impacto da alta dos produtos no bolso do paraense somou um total de 3,76% do salário mínimo. A Secretaria de Saúde do Pará confirmou a ocorrência de 10 casos de meningite entre as 30 notificações registradas no Estado nos primeiros meses de 2015. Um óbito foi confirmado. A meningite é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. E na entrevista de hoje, vamos saber o que causa essa doença e como preveni-la. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui hoje no Nazaré Notícias a doutora Consuelo Oliveira, que é pesquisadora do Instituto Evandro Chagas. Para a gente saber um pouquinho mais sobre essa doença, não é, doutora meningite, que teve a ocorrência de 10 casos aqui no Estado do Pará. E eu queria que a senhora explicasse quais são as causas da meningite e como, principalmente, as pessoas podem se prevenir. Com certeza. A meningite é uma infecção grave, porque acomete um órgão nobre, que é o cérebro, né? Particularmente, a membrana que envolve o cérebro é que inflama, por isso o nome meningite, que é as meninges. E é importantíssimo estar atento para, neste momento agora de chuva, em que você é levado a ficar em confinamento, em aglomerados, não abrir a residência, não ventilar, é muito oportuno lembrar, ao lado da dengue e de outros agravos, que a meningite tem uma tendência a aumentar o número de casos nesse período do tempo, né, do ano. É importante lembrar os principais sintomas e, particularmente, febre e dor de cabeça, tem que ser valorizado por uma avaliação médica a questão que pode ser meningite. Principalmente nas crianças, né? Nas crianças, se torna até um pouco mais difícil, principalmente as crianças abaixo de dois anos, porque ela não expressa a dor, ela não objetiva a dor. Então, é importante, o profissional da área de saúde, o pediatra, particularmente, que fique atento, febre e choro intenso, irritabilidade, sem outra causa, pensar em meningite. Agora, a senhora falou dos ambientes fechados, né? Existem ambientes que são característicos, que são propícios para o contágio dessa doença? Na verdade, como a transmissão se dá pela via respiratória, espirro, tosse, até gotículas de saliva, quando você fala, podem ser potencialmente os transmissores, é oportuno lembrar que ambientes fechados, confinados, como agora as chuvas tendem a que a gente mantém a casa fechada, propicia o maior aglomerado, o maior confinamento, e isso desencadeia, ou pode desencadear, lembrando que essas bactérias, que é um grupo que causa meningite, elas têm uma predileção pelo orofaringe. Então, pessoas sãs podem portar essa bactéria e aí transmitir, e por isso as crianças são o grupo mais vulnerável. Existem vários tipos de meningite, não é, doutor? Com certeza, três grandes grupos. Meningite viral, que é pouco explorada a nível da saúde pública, mas é bom lembrar que moramos numa região onde tem o Chutevão dos Chagas, que pode trazer essa grande ferramenta de diagnóstico. A meningite bacteriana é a que mais nos preocupa pela alta letalidade que ela induz, e a meningite por fungos, que é mais afeita a indivíduos, a pessoas com alguma doença de base que leve a uma deficiência de defesa. Agora, a principal fonte de prevenção, principalmente para as crianças, é a vacina, não é, doutora? Muito importante esses espaços que você está dando para a gente conversar um pouquinho e enfatizar o valor das vacinas. Na rede pública, atualmente, o Brasil vive um momento extremamente favorável para a prevenção. No calendário vacinal infantil da rede pública, constam três vacinas que se prestam para fazer a proteção. Hemófilo, vacina de hemófilo, que está na vacina tetra, a vacina contra pneumococo, e a vacina contra meningococo C, que a partir de 2010 foi incluída no calendário básico, muito importante para esse impacto. Agora, fazendo a ressalva, que essas vacinas da rede pública limitam o público e priorizam as crianças. Mas, a população deve estar ciente de que nós contamos em Belém, como no resto do Brasil, com clínicas particulares de vacina, que dispõem para todas as outras faixas etárias. E é de se supor, por ser uma doença grave, que sempre que eu puder aumentar a minha segurança de saúde, eu posso recorrer, no caso, à vacina. E como é o tratamento, doutora? O tratamento, é muito oportuno você colocar, que o tratamento vai se basear na tentativa de identificar da tua suspeita. Às vezes, não dá tempo de esperar o resultado para tratar. Particularmente nas crianças, nós, habitualmente, suspeitamos de meningite, é retirado um líquor da coluna, faz a punção, esse líquor vai para exame, e nós, em Belém, temos todo um fluxo que agiliza, e este exame desse líquor pode nos mostrar uma pista, se é infecção viral ou bacteriana. E aí, é importantíssimo a gente agora se dirigir ao funcionário de saúde, o início imediato do antibiótico. Então, para cada faixa etária, para cada tipo de agente infeccioso, se tem um tratamento falando a favor de meningite. Pensou em meningite? Tentar agilizar o seu tratamento. Então, é uma doença curável, não é, doutora? Potencialmente curável. Agora, essa cura, nós temos que também ser bem cautelosos, ela vai depender do estado de saúde daquela pessoa, vai depender do agente, por exemplo, os vírus não têm essa mesma força de virulência como tem as bactérias. Então, é claro, dependendo do tipo, você tem muito mais chance, mas atualmente, o nosso índice de cura, e principalmente quando você cura e não deixa sequela. Existe a possibilidade de sequela? Que tipo de sequela? Surdez, cegueira, problemas até de atraso motor. Uma criança, por exemplo, que já estava andando, pode perder essa condição e não conseguir mais deambular, mais andar. Então, é oportuno que, nesse momento, a população de Belém e do Pará como um todo esteja alerta de que, ao lado da dengue, da gripe, as doenças continuam a ocorrer. E a meningite, particularmente, nesse momento, ela tem uma tendência para aumentar o número de casos. Existe algum tipo de diferença entre as vacinas que são oferecidas nas unidades de saúde, pelo sistema público de saúde, e nas vacinas que são oferecidas nas clínicas particulares? É, novamente, a gente tem uma boa notícia. A grande maioria das vacinas da rede pública tem na privada, com vice-versa. Agora, a grande diferença, eu volto a insistir, é o público que a rede pública cobre, que a prioridade é quem vai complicar, quem vai morrer mais rápido que a criança. Agora, é oportuno lembrar que nós temos que ter uma atitude preventiva mais alargada. Neste momento, a clínica privada está oferecendo, desde o ano passado, no Brasil, uma vacina muito interessante, que é uma vacina chamada quádrupla, porque contempla quatro tipos da bactéria meningococo, mais importante na questão da meningite. Então, é uma boa notícia que Belém já dispõe dessa vacina, até o momento, ainda disponível só na clínica privada, mas que já dá um grande chamamento para que, sempre que possível, vamos cobrir o que está sendo apresentado como um instrumento, como uma ferramenta importante. Agora, em qualquer unidade de saúde ou hospital público de Belém mesmo, é possível fazer esse diagnóstico tranquilamente e encaminhar já para o tratamento, doutora? É, nós temos agora, há mais ou menos uns quatro anos, um fluxo muito bom. A unidade meningite que fica no Hospital Barros Barreto tem nos ajudado muito a agilizar o exame. O paciente suspende meningite, algumas unidades não dispõem dessa ferramenta de fazer a punção, encaminham para a unidade de meningite do Barros Barreto. Lá é feito esse procedimento e é encaminhado naquele local para examinar se é de tipo viral ou bacteriano inicialmente. Não diria que a rede pública toda está preparada para isso, mas temos unidades, como por exemplo a Pedreira, que é uma unidade de referência. Mas agora, a unidade diagnóstica de meningite no Barros Barreto passa a ser a nossa referência a nível de Estado. Chegou uma pergunta para nós, doutora, sobre o que seria a vacina acelular. A vacina acelular, o próprio nome está dizendo, é uma vacina que é feita de partículas da bactéria ou do vírus, tá certo? Na questão da meningite, nós não temos uma vacina acelular. Nós temos vacinas purificadas, refinadas, que é a vacina quádrupla, que é a contra meningite meningococo A, C, W e Y. Mas a tendência do mundo atual é você fabricar, produzir vacinas mais seguras e do tipo acelular. Agora, doutora, qual é a idade em que a criança deve ser encaminhada pelos pais até a unidade de saúde para receber a vacina? Muito bom. O Programa Nacional de Imunizações, ele preconiza um calendário vacinal extremamente amplo que o Brasil tem e a partir do segundo mês, ao nascimento, o bebê começa a caminhar na questão das vacinas. O meningococo C, que é uma das bactérias que a vacina da rede pública também contempla, a partir dos três meses. Agora, desde o segundo mês, nós já temos a vacina do hemófilos e a vacina do pneumococo, que junto com o meningo, são as três bactérias mais prevalentes, principalmente no organismo infantil. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada. E parabenizo muito o espaço. Tá certo. Muito obrigada. A gente lembra aí a você de casa, que se você quiser sugerir, tem mais aqui para as nossas entrevistas, o telefone é o 4006-9211. Encerra hoje, em Alenquer, no Oeste do Pará, o primeiro seminário de pesca e aquicultura no município. O encontro acontece na sede da União Esportiva e tem o objetivo de discutir melhorias para a atividade. E de acordo com a Secretaria Municipal de Pesca de Alenquer e a Colônia de Pescadores Z28, que coordenam o evento, cerca de 300 pescadores e piscicultores participam da programação. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Em Altamira, no estado do Pará, a previsão é que o tempo fique encoberto e com risco de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28 graus. Em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima não passa de 29 graus. E em Juína, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o tempo fique nublado e com leves chuvas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. A manhã é comemorado o Dia Mundial do RIM. A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, que é referência em nefrologia no Pará, realiza hoje e no próximo sábado exames e consultas no próprio hospital e no shopping Castanheira. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, em todo o Brasil, cerca de 120 mil pessoas fazem terapia renal substitutiva. No estado do Pará, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana é referência em hemodiálise, que é o tratamento para quem possui a falência renal. Neste mês que se comemora o Dia Mundial do RIM, o hospital oferece diversas atividades à população, incluindo hoje testes de urina e glicemia para diagnosticar precocemente a doença. Quem for ao hospital também vai poder se consultar com nefrologistas e nutricionistas, que vão falar da importância de cuidar bem da saúde e principalmente dos rins. A programação continua neste sábado em um shopping localizado na rodovia BR-316. A partir das 10 da manhã até as 10 da noite, a população também poderá se consultar e receber várias orientações de saúde. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 12 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de problema nos rins, como cálculos e inflamações. Para alertar sobre as possíveis causas e prevenção e tratamento, o Hospital Regional em Altamira promove a Semana do RIM. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Na abertura da campanha RIM Saudável, a equipe do setor de nefrologia do Hospital Regional promoveu a aferição de pressão arterial e o teste da glicemia gratuitamente em frente à unidade de saúde. Houve ainda a distribuição de folders e orientações sobre as doenças renais com psicólogo, nutricionista e assistente social. Durante todas as semanas, as equipes farão visitas em unidades de saúde municipais para levar informações aos usuários através de palestras. A gente espera atingir 100% da nossa programação, do que a gente programou. Então, a gente vai estar a semana toda em programação. Hoje, abertura aqui no Hospital Regional com verificação de pressão e glicemia. Os pacientes que tiver alteração, a gente vai encaminhar para o pronto atendimento aqui do hospital. A gente também está fazendo as orientações, tentando conscientizar os nossos pacientes, a população em geral. Além do acompanhamento dos pacientes crônicos e agudos e dos que se encontram na unidade de terapia intensiva, o Hospital Regional é o único da região que oferece o serviço de nefrologia, especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao RIM. Seu Osório de Freitas, de 54 anos, que tem diabetes, foi logo verificar a taxa de açúcar no sangue. Ele aproveitou a facilidade e a gratuidade do exame. Eu vim aqui no Regional pegar um exame. Aproveitou para vir olhar logo? Eu vi o povo aqui, eu encostei, né? Eu falei, eu vou encostar, ver o que é, porque é muito bom a gente cuidar da saúde da gente, né? Prevenir, né, as doenças. Prevenir a saúde da gente, é muito bom. Você já é diabetes, então o senhor está fazendo um controle, né? Verdade, é. E aí, deu alto, deu baixo? Não, está controlado, graças a Deus, agora por enquanto. E quem quiser participar da campanha, é só procurar as unidades de saúde dos bairros, onde a equipe vai estar atuando até o próximo dia 13, comemorando o dia do RIM. Dona Nilde também aproveitou a oportunidade. Para ela, é sempre importante cuidar da saúde antecipadamente. Importante ter esse cuidado? Com certeza, acho sim. Você tem algum problema de saúde que a senhora vem cuidando? Tem sinusite. Vamos verificar sempre, para que não apareça um outro, né? E se aparecer, que cuide a tempo. Com certeza, eu estou me cuidando. E são muitos os casos de pessoas com pedra nos rins no Brasil. A doença causa fortes dores e, em muitos casos, a necessidade de internação e até cirúrgica. Quem já teve pedra nos rins sabe o quanto dói. A doença acontece quando há acúmulos de cristais existentes na urina. Surge por conta de um desequilíbrio entre os mecanismos que no nosso processo urinário tem de supersaturação e diluição da cristalização da urina. Essa é uma doença relativamente comum aqui no Brasil. De acordo com a pesquisa do DataSuis, são internadas por mês cerca de 6 a 7 mil pessoas com fortes dores causadas por pedras nos rins. Geralmente, quando o paciente tem cálculo renal, ou ele tem um achado, vai fazer um exame de imagem por outro motivo e tem o diagnóstico de um cálculo renal. Ou ele se manifesta pelos sintomas principais, que é uma dor de forte intensidade, tipo cólica, que começa na região lombar e que radia para o abdome e, às vezes, chega até a área de genitália do homem e da mulher. A doença pode ser causada por fatores genéticos, dietéticos e até por outras doenças, como obesidade, diabetes e hipertensão. Ela pode ser um reflexo de uma outra doença. Ela pode ser secundária a algumas doenças. Atualmente, estão muito ligadas às síndromes metabólicas, onde a gente tem principalmente a hipertensão, diabetes, a obesidade. Fatores como o sedentarismo também estão favorecendo a formação de cálculos. O tratamento pode ser feito com medicações e procedimentos cirúrgicos, mas o principal fator para tratar essa doença é a ingestão de líquidos. O tratamento tem vários fatores que a gente tem que associar, desde o dietético a medicamentoso, chegando até uma intervenção cirúrgica. Então, dependendo do tamanho deste cálculo, a localização dele, se está associado à infecção ou não, é que vão se decidir as condutas. Geralmente, o que é importante, nesse caso, sempre, em qualquer conduta, é iniciar pelo aumento da ingestão de líquidos. Com a falta de água no organismo, a gente tem menos líquido para filtrar e eliminar as impurezas. Então, a água é também a melhor maneira de evitar essa doença. Na maioria das vezes, você vê que o hábito alimentar associado à baixa ingestão de líquidos, às vezes, é o suficiente para você. Com a mudança desses hábitos, não tem mais a ocorrência, novamente, de uma nova formação de cálculo. Então, ingerir líquidos é importante, em média, de 30 a 40 ml por quilo dia de líquidos, no dia a dia. Tendo um cuidado de quem trabalha mais no calor excessivo, ou quem trabalha mais na umidade do ar, em lugares fechados, em 12 horas em ar condicionado, também favorecem. Então, é a ingesta de líquidos associada à redução de alimentos ricos em sódio. E você acompanha ainda nesta edição, Belém Cedia Seminário sobre Socioeducação. Conheça a rotina de um biólogo. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de crianças e adolescentes. Esta semana está sendo realizada, aqui em Belém, o Seminário Diálogos da Socioeducação, promovido pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará. O objetivo é discutir o protagonismo juvenil, o ambiente escolar e a justiça na educação formal. O evento contou com a presença de professores da Seduc, além de socioeducandos, arte-educadores e pedagogos. O objetivo é discutir sobre a gestão da escola na realidade socioeducativa, a promoção do protagonismo juvenil no ambiente escolar e outros assuntos que envolvem a educação no processo de ressocialização desses adolescentes. Discutir educação formal dentro dos espaços da socioeducação também é um movimento construtivo de uma análise pedagógica diferenciada, metodológica diferenciada, para que seja aplicado no conhecimento desses meninos e meninas que estão sob custódia nossa. Segundo dados do Núcleo de Planejamento da Fazepa, que reflete o déficit de escolarização, no pará dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, 74,75% estudaram até a segunda série. São vários conhecimentos que precisam ser aplicados e são conduzidos por esses educadores que estão hoje no âmbito da Fazepa. Este movimento de promover, através desse projeto, Diálogos da Socioeducação, essa discussão do ensino formal dentro dos espaços da socioeducação é trazer outros elementos para essa construção. Então, as temáticas todas que estão sendo trabalhadas hoje aqui, elas visam exatamente isso. É uma mesa de diálogos permanente que nós vamos avançar a partir do nosso entendimento enquanto técnico, entendimento toda da nossa área técnica da Fazepa para essas construções. O evento tem o apoio da Secretaria Estadual de Educação, a fim de discutir formas de ensino que se adaptem à realidade desses adolescentes. É importante discutir o contexto da medida socioeducativa dentro da educação formal, visto que hoje, da forma como nós estamos organizados para o atendimento da medida socioeducativa, não contempla a necessidade dos alunos que estão lá. Então, hoje, nós estamos nesse encontro para que a gente possa discutir entre os setores que fazem parte do contexto da medida estratégias de ensino e metodologias diferenciadas para que atendam à necessidade dessa demanda. Daniela é professora da Rede Estadual de Ensino e trabalha o processo educativo de adolescentes e jovens da medida cautelar. Já trabalhou também na internação e reconhece o ensino diferenciado para uma realidade diferente. A gente desenvolve o papel principalmente de sensibilização e muitas das vezes de resgate por esse sentimento do que é voltar a estudar. Muitos meninos já participam de uma evasão escolar significativa, já estão fora desse contexto por conta da violência, da criminalidade, do uso de drogas. Então, assim, é um momento que a gente tenta, num espaço muito curto, trazer primeiramente a vivência deles, o que eles vivenciam, qual é essa realidade e dialogar com o que a gente quer buscar dentro do objetivo do processo educativo. O Ministério Público do Estado do Pará pediu ontem à Justiça que determine a proteção de todos os bens materiais de valor cultural, histórico, artístico e arqueológico que se encontram no Centro Cultural João Fona, no município de Santarém. O promotor de Justiça de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural visitou o local e constatou que cerâmicas, móveis e outras peças estão próximas a material de construção, correndo riscos de serem danificados. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que a Procuradoria-Geral do município ainda não foi notificada oficialmente. Foi realizada na sede da OAB uma audiência pública para discutir problemas de saneamento aqui em Belém. A reunião foi marcada a pedido dos moradores que sofrem constantemente com alagamentos. Na audiência estavam presentes a Comissão de Meio Ambiente da OAB e integrantes da Frente dos Moradores Prejudicados da Bacia do Una. O encontro foi um pedido da comunidade. Moradores de vários bairros reclamaram dos transtornos que enfrentam com os alagamentos. Eles questionam ainda que estariam recebendo cobranças indevidas de taxa de esgoto. E a sociedade quer saber qual é o problema. É um erro de engenharia, de tecnologia, é falta de manutenção. O que está acontecendo? Por que a cidade está errada, no ponto errado do planeta? Tem alguma coisa que está acontecendo que nós precisamos resolver. O que não dá é para a gente ter 400 anos de existência e a cidade continua sofrendo com os mesmos problemas. Na pauta discutiram sobre projetos como o da macrodrenagem da Bacia do Una, do Tucunduba e da Estrada Nova, que deve beneficiar 20 bairros da capital. O Tribunal de Justiça do Pará participará da mobilização nacional liderada pelo Supremo Tribunal Federal para resolver casos de violência doméstica. A ação está sendo realizada nas comarcas do Pará até o próximo sábado. Carolina Guimarães tem mais informações. Esta é uma ação nacional e aqui no Pará ela acontece até este sábado com o tema Paz, Nossa Justa Causa. Para falar sobre ela está aqui ao meu lado o juiz da terceira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, o doutor Otávio Albuquerque. Doutor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é o objetivo dessa ação? Esta ação é uma ação que ocorre a nível nacional e aqui no Pará foi durante esta semana que começou com o Dia da Mulher, vai ser até o dia 14. E o objetivo é dar o esclarecimento à mulher dos seus direitos em relação a onde, informar aonde ela deve procurar para o caso de ser alguma violência contra ela. e divulgar também os órgãos aonde ela deve procurar, seja a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, seja as varas de violência doméstica que fica localizada aqui no Fórum Criminal na Cidade Velha e outros órgãos também que ela pode procurar como o Ministério Público, a Defensoria Pública. Agora, esta semana também busca agilizar os processos de violência contra a mulher, principalmente aqueles casos de homicídio, é isso? Sim, concentramos durante esta semana que a gente está fazendo essa homenagem às mulheres, ficou concentrado audiências designadas na primeira, segunda e terceira vara para dar uma acelerada aos processos que se encontram já em andamento. Agora, qual a importância de se fazer esse esclarecimento? Quer dizer, na sexta-feira acontecerá em Ananindeua um simpósio mostrando os direitos das mulheres e, enfim, esclarecendo sobre esses crimes. Qual a importância de que as pessoas tenham essa consciência? Esclarecimento para toda a população, mas também é capacitar aquelas pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas com as questões de violência doméstica, como as equipes multidisciplinares, sociólogos, psicólogos, pedagogos, que trabalham também em outros órgãos que não sejam aqui do Poder Judiciário. Agora, doutor, diariamente, se o senhor vê casos aqui de violência contra a mulher, de violência doméstica, quais são os principais motivos, os principais casos relacionados a isso? Bom, a gente tem feito levantamento e as principais violências que ocorrem são lesões corporais de natureza leve, que é um tapa, um empurrão, um soco, e tem também as ameaças. A ameaça e a agressão física são os principais. Eu diria que em torno de uns 80% dos casos gira em torno de agressão física e de ameaça. É importante que as mulheres saibam que esse tipo de violência não deve ser aceito e existe uma legislação que as ampara. Exatamente. Um dos objetivos dessas palestras é conscientizar elas, demonstrar onde elas devem procurar, mas, sobretudo, empoderá-las também, dizendo que aquilo que há violência não é normal, que não deve ser aceito e que ela deve procurar, deve denunciar. É essa que é a finalidade também. Muito obrigada, doutor, por suas informações. Um bom trabalho e uma boa semana para o senhor. Então, lembrando que as mulheres precisam fazer valer os seus direitos e essa semana acontece até o dia 14 de março, no sábado. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Artistas de diversos estilos e segmentos nas artes visuais se reuniram para a montagem da exposição e leilão de arte, o Solidarte, aberta ao público a partir de hoje na Galeria Teodoro Braga, no Centur. Mais de 20 nomes foram confirmados para a doação de obras e outros itens. A abertura da mostra será às 7 da noite, com entrada franca. Está aberta em Belém a exposição Volta, da artista francesa Gabrielle Duplantier. O trabalho já foi exposto em vários centros culturais da Europa e da China e está pela primeira vez aqui em Belém. A mostra pode ser visitada até o dia 14 de abril no Museu da UFPA e a entrada é franca. Cuidar e pesquisar a vida de animais e plantas são algumas das atividades desenvolvidas pelo profissional de biologia. Conheça nesta reportagem um pouco sobre a rotina de um biólogo. Investigar todos os aspectos relacionados à vida, analisando causas, leis, origens, além do desenvolvimento, funcionamento e relação entre os seres vivos é o que faz um biólogo. Versatilidade e curiosidade são características que uma pessoa deve ter para ser um bom profissional. Instituída há 75 anos no Brasil, a profissão teve o seu primeiro nome de história natural. Em 3 de setembro de 1979, o então presidente da República, João Batista Figueiredo, regulamentou a profissão de biólogo e criou um Conselho Federal de Biologia. Atualmente, existem cerca de 70 mil biólogos no país. A área é ampla, passa por várias vertentes e vai do profissional escolher a área que quer seguir. Existem inúmeras vertentes, a biologia é um campo muito amplo. Tem alguns que trabalham com a zoologia, outros preferem a botânica, tem muitos pesquisadores na nossa região também. Alguns podem veredar para a área do ensino também, professores de nível médio, de universidade. É uma gama grande de vertentes. Entre as várias áreas que a biologia agrega está a zoologia, que estuda especificamente a vida dos animais. E o Museu Paraense Emílio Guilde dá a oportunidade para os profissionais de biologia exercerem a prática da zoologia. Trabalho com o manejo dos animais silvestres, do nosso plantel de animais cativos do parque. E é um trabalho muito prazeroso. Eu mexo tanto com animais que estão em cativeiro, os animais da nossa fauna livre também. Não só o manejo reprodutivo, também como o manejo alimentar desses animais. Dando apoio ao setor de veterinária também, levando as informações para o setor de veterinária. Cuidando de uma forma geral do plantel. Para os estudantes que escolheram a biologia como profissão, o sentimento é de amor. Eu sou apaixonada pelos animais. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ter o cuidado aqui. Eu cuido dos animais. Aqui a gente até é mãe de alguns animais. Eu sou mãe de preguiças e tudo mais. Eu adoro isso. Eu sou apaixonada pelo que faço, né? E a melhor coisa é a gente ter prazer no que faz. Recompensado. Os animais também com certeza agradecem. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto